Você não pode perder o programa Entretendo neste sábado, direto da exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Uma matéria super especial e exclusiva, com cenários e elementos de cena reais da série de TV que fez enorme sucesso na década de 90. É neste sábado, às 10h para as 11h, e eu espero por você, hein?